A ação aconteceu em Uberlândia e contou com o apoio da Polícia Civil de Minas. O preso é acusado de mandar matar o ex-sogro, o pastor evangélico Paulo Celso, no dia 2 de dezembro do ano passado. Ele contratou um menor de idade para executar o crime, pagou 6 mil reais por isso. O motivo vingança é o que apurou as investigações que foram conduzidas pelo delegado titular do G&H da Polícia Civil em Itumbiara, delegado Felipe Sala. No curso da investigação foi possível levantar elementos suficientes através de inteligência policial que demonstrasse uma correlação entre o atirador e o mandante. Esse mandante trata-se de um ex-namorado da filha da vítima e tudo indica que a família não apoiava esse relacionamento porque esse rapaz era um rapaz que trazia muita preocupação para a família. Eles tinham um relacionamento tóxico, conturbado, inclusive há uma medida protetiva registrada na DEAN contra ele. E em razão disso ele resolveu se vingar. Por quê? Porque ele não teve a oportunidade de continuar namorando a filha da vítima e resolveu contratar esse menor para realizar esse crime bárbaro. Investigação concluída com sucesso? Com sucesso. Tivemos êxito tanto na captura do mandante, foi preso em flagrante pela Polícia Militar o atirador, bem como o rapaz que conduziu o atirador até o local. Então foi uma investigação com 100% de êxito. O acusado de matar o ex-sogro já possui passagens pela polícia. Ele responde o processo na Justiça por tentativa de homicídio. Tentou matar uma ex-namorada no passado.